Primeiro bloco sempre é a notícia policial. Rodrigo Lucas foi conhecer o trabalho dos cachorros do canil, né? Do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagos. Um trabalho importante que vem dando resultado em nossa região. Mais uma vez, tá aí. Vai lá, o Rodrigo se deu mal, hein? Quero só ver. Grande quantidade de drogas apreendida e um prejuízo enorme para o tráfico na região. Esse é o resultado de várias ações do canil do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. Os agentes caninos não dão mole e o trabalho aqui é levado a sério. O Major Rogeliano é subcomandante do 2º Batalhão e conta como foi o processo de criação do grupamento canino em Três Lagoas. O canil aqui no 2º Batalhão surgiu pelos ídolos de 1998. E no decorrer dos anos foi se aperfeiçoando até chegarmos à estrutura que nós temos atualmente. Tanto estrutura logística e de material e também estrutura de capacitação dos nossos policiais. Mas já temos uma história aí que já remonta 24 anos atuando aqui na região de Três Lagoas. E nesses anos aqui em que o batalhão engloba o canil, são várias autuações e várias apreensões também realizadas pelos cachorros aqui do batalhão. Exatamente. Nós precisamos entender primeiramente que o canil é uma unidade dentro da nossa atividade especializada de policiamento que nós temos aqui no 2º Batalhão. Ele é uma tropa treinada e adestrada para essa finalidade de trabalhar com os cães. E por esse fim, por essa motivação, a gente tem atuado especificamente em situações que se exigem a presença dos cães. E em apoio também a outras instituições que nos solicitam e que demandam do nosso apoio aí da região aqui. O Edivina é chefe da equipe do canil. Ele comanda e adestra os cachorros para que eles se adaptem ao trabalho policial. Segundo o adestreador, os animais são selecionados quando nascem e demoram pelo menos um ano e meio para que estejam prontos para patrulhar. Esses cães são escolhidos logo quando nascem. Na ninhada, eles são passados por uma seletiva, onde os filhotes que mais se destacam ali entre os demais são os escolhidos por onde vão passar por treinamentos. E, na verdade, quanto tempo demora para que esse cão possa realmente ser inserido no patrulhamento? Quanto tempo demora para que ele seja realmente um cão policial em efetivo no patrulhamento? Sim, como eu disse, começa na ninhada. Dura em torno de um ano e meio, dois anos, para que ele esteja pronto, apto, para sair para a rua para efetuar o serviço policial. Nos sete meses de 2022, o canil do segundo BPM conseguiu retirar de circulação mais de 200 quilos de drogas, entre maconha, pasta base e cocaína, em várias operações realizadas pela polícia militar na região. Atualmente, o canil do batalhão conta com cinco animais que constantemente participam de blitz e também operações especiais. E esse treinamento aqui, o que ela vai fazer agora? Esse treinamento é efetivo para quando a gente vai fazer a abordagem em ônibus, na bagagem dos ônibus. É onde a gente separa mala por mala e manda o cachorro procurar. Se tiver entorpecente, ela vai encontrar em qualquer bagagem que tem, como aconteceu agora. Ali já tem um entorpecente dentro daquela mala, ela senta? Sim, ali ela está dizendo que há algo de ilícito naquela mala. Aí, após isso aí, a gente verifica e vê qual entorpecente que é. Ela achou, ela ganha a recompensa dela, que é o brinquedo dela. Ah, aquilo ali é uma recompensa quando ela acha a droga. É a recompensa dela. Toda vez que ela acha o odor específico, que é o entorpecente, ela ganha aquela recompensa que é o brinquedo dela. Mas, olha, eu estou vendo uma roupa aqui. Essa roupa serve para quê? É algum treinamento específico que vocês fazem no caninho aqui? Exatamente. Essa roupa aí é para ser utilizada para algumas simulações que a gente faz no treinamento para controle de distúrbios civis. E é legal esse treinamento aí. Eu já pude acompanhar alguns treinamentos. A roupa está na medida do Rosildo, não está, não? É, não. Assim, do Rosildo, não. Acredito que... O senhor dá licença? Sim. Inclusive, ela está aí de modelo, porque a gente já tem o modelito aqui. Quem é que é o modelo? É o senhor que vai vestir essa roupa e vamos utilizar o cão no senhor. Vamos fazer uma simulação aqui, se o major permitir, e o senhor vai ser o meliante e o cão vai morder o senhor. Excelente ideia. Mas, ó, todas as matérias que eu faço aqui nunca dá bom. O final é sempre assim, eu sempre me lasco. De forma nenhuma. Certo? Você vai gostar da experiência, tá bom? Igual o Spagidor. Adorei aquela experiência do Spagidor. Foi bom. Exatamente. Vamos lá se equipar. Então vamos. Vamos nessa. Vamos se equipar. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu já estou caracterizado, já estou totalmente, devidamente vestido com a Bite Switch, que é a roupa utilizada para o treinamento do canil. Confesso que estou com muito medo, muito medo mesmo. Mas vale tudo pela reportagem. Vamos lá e você vai ver como foi agora. Pessoal Spagidor, coloca a mão na cabeça. Não vou soltar o cão. Pessoal Spagidor, coloca a mão na cabeça. Pessoal Spagidor, coloca a mão na cabeça. Tá tudo bem aí, Rodrigo? Na medida do possível sim, né? Mas é isso! Canil do segundo batalhão! Top! Top!